O cliente chegou na loja, o cliente pegou no produto, eu quero mais vibração porque na hora tem que ter, aí o cliente falou que o produto é muito bom, o cliente pegou o cartão de crédito, colocou na maquininha, digitou a senha, só que nesse momento ó, processando, 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 e o vendedor mesmo nesse momento, ele está rindo. Quando de repente aparece o aviso, transação, aprovada, tem alguma mulher que sorria muito aqui? Tem? Vem cá, eu estou ouvindo um sorriso, um zumbido, desde o primeiro momento, é você então, boa noite, tudo bem? Oi, tudo. Qual é o teu nome? Antônia. Antônia, será que a Antônia é uma mulher muito sorridente, sim ou não? Sim! Olha, o vendedor tem que ser sorridente. Antônia, sabe o que a gente faz lá na TV? Para contratar novos apresentadores e vendedores? Além do cara conhecer produto e ter uma boa comunicação, ele é trancado num estúdio durante 30 minutos, a câmera ligada na cara dele, deixamos ele ali, sozinho, vamos para a sala de controle. E o meu comando para ele, minha ordem é, comece a gargalhar e não pare mais! Por pelo menos 30 minutos! Por quê, Botelho? Caceta, Botelho? É para você aprender uma coisa que você vai precisar usar. Porque olha o que acontece com a gente lá. No ponto de venda, talvez não, mas lá comigo acontece. Um produto que eu estou vendendo, de repente, está bombando de vender, estourando de vender, o diretor capeta no ponto eletrônico, ele fala o quê? Segura, Botelho. Vai, fica mais. E passam 5 minutos e 10 e 15, 20, 25, 30, às vezes 40. Produto vendendo, eu lá falando do produto e sempre gargalhando. Antônia, você seria capaz? Sim, com certeza! Paga logo! Antônia, não ganhou nada ainda! Você pode ganhar! Você está preparada para trabalhar comigo, fazer esse teste? Com certeza, vamos agora! Olha, está com vontade! Você sabe, é vender, estou vendo! Você é muito simpática! Então agora eu quero saber se você é capaz de dar uma super gargalhada aqui para encantar essa clientela toda. Vai! 3, 2... Tira a mão do meu microfone, Botini, por favor. Vai, Antônia! 3, 2, 1, vai! Agora dá uma gargalhada, desce e faz uma dancinha. Olha, vou contratar essa mulher! Seu pai gostou, Fabião? Gostou? Vai contratar, vai levar a Antônia! Atenção! Vocês acham que a Antônia merece dinheiro? Sim ou não? Sim! Antônia, você tem chefe? Tenho! Qual o nome desse homem ou dessa mulher? É... Dona Cida! Dona Cida! Dona Cida! Então eu vou falar duas ou três coisas e você vai reagir apenas gargalhando. Se você gargalhar muito, eu entendo que você gosta do que eu falei, tá bom? Vai! Ó, ó, olha para o povo, olha para o povo! Antônia, vou falar uma coisa! Dona Cida! A Dona Cida chegou! Por isso! Antônia estava no seu carro dirigindo aqui na cidade. Vai, dirigindo e sorrindo. Vai, Antônia! De repente toca o telefone da Antônia. Qual é o nome que pisca loucamente na tela? A Dona Cida! Ai, você está vendo? Isso é uma mistura de gargalhada com pânico. Olha o nome que estava piscando lá. Dona Cida! Dona Cida! Dona Cida! Capeta! 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 Você é uma mesma pessoa. Antônia! Aí a Dona Cida fala, Antônia, venha logo para a reunião. Só eu e você na sala escura. No final, qual o resultado da reunião? Antônia ganhou aumento! Aumento de carga horária! Pulamos lá, quero ver! Ela merece dinheiro? Sim! Põe a mão aqui para mim. Antônia, você é boa! Você é boa! Vai! Duas mãos? Eu só tenho uma nota! Esse dinheiro veio diretamente do bolso de... Fábio! Fábio! Gostei mais! Gostei mais! Pega mais! Sabe aquilo que eu sugeri para vocês? Falar para mim e para o chefe? Me dá dinheiro, Botini! Porra! Eu falei para ele. Me dá dinheiro, Fábio! Porra! Ela ganha ou não ganha? Então vai dar, ó! Mais alto! Muito mais! Todo mundo, por favor! Antônia! 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 Donos de empresa! Por favor!